Oh, 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 olá! Eu sou o Felipe Neto! Seja bem-vindo para mais um... Fá, tfa, tfa, tfa! Quando é que eu vou ter uma nova música aqui, Bruno? Já mandei o Bruno conseguir uma equipe pra gente fazer mais músicas aqui no canal. Equipe, eu sou o melhor escritor! Olha, eu falei pro Bruno assim, Bruno, eu quero voltar a fazer música. Acabou o trauma da música da Copa, tá? A gente errou ali, errou. Mas foi maravilhoso! Foi um erro maravilhoso! Agora eu quero fazer música de comédia, cara! Todo mundo gosta da curtidinha! Todo mundo gosta da música do Rebuliço! Pra que que eu nunca mais vou fazer música? E tem a música do Irmãos Neto também, gente. Vocês sabem que a música do Irmãos Neto já tem mais de 35 milhões de views? Que isso? A música que a gente fez pro Natal. Aquela que... Que é, que tinha dado errado e tal. Impressionante. Eu falei, não, eu quero voltar a cantar sim! Eu acredito sim na minha capacidade! Não de cantor, mas de fazer rir pelo menos. Aí o Bruno tá aí nessa saga. Aí sabe o que o Bruno me falou antes de ontem? Eu que tô escrevendo a música. Falei quê? Eu que escrevi videozinho. Ah, tu escreveu aquela letra maravilhosa do videozinho, videozinho, videozinho. É, entendi. Gente, então já se inscreve no canal e deixa o like. Se você quer que as músicas voltem, mas as músicas legais. Se inscreve aqui embaixo, deixa o like e manda o vídeo pra todos os seus amigos. Hoje, a gente vai descobrir aqui pelo seguinte. É o seguinte, o negócio é o seguinte. Há alguns dias aí, eu desafiei vocês a participarem da promoção do Aliexpress. Pera aí, antes eu posso contar a minha piada? Não, ainda não. Porque antes eu tenho que falar que esse vídeo aqui é patrocinado pelo Aliexpress. Porque aqui não tem esse negócio não, tá? Vocês não assistem Merchan com o Felipe Neto sem saberem desde o início o que vocês estão vendo no Merchan. Entenderam, blogueirinhas? Agora sim. Qual que é a sua piada? Como que você chamaria um frango temperado no céu? Não sei. Um frango alhado. Alô! Por que frango alhado? Porque ele tá alhado, porque tá no céu ralado, só que ele tá temperado, então é um alhado. O que? É um frango com alho. Um frango alhado. Ai, nossa. Eu pensei nisso porque hoje o vídeo é do Aliexpress. Ai. Ai. Bruno, eu já tô doente, cara. Pô, eu tô aqui gripado, eu tô fazendo um mega esforço pra gravar, pra ouvir uma piada dessa, Bruno. Pô, eu tava aguardando ela. Pô de Deus, eu vou te tacar mais coisa aqui do cenário, cara. Tô esperando o Bruno trocar esse cenário já tem 30 meses, já. Então, a gente fez lá o concurso do Aliexpress pra galera comentar no vídeo o que que eles queriam ganhar do Aliexpress. Qual era o presente que eles queriam ganhar. E por que que eles queriam ganhar. Então, foram 50 selecionados, não foi isso? Sim. Os 50 não vão aparecer aqui no vídeo, porque não tem como, né, gente? Senão esse vídeo ia ter 49 horas. Então, se o seu nome for selecionado, ele vai estar aqui na descrição desse vídeo. Confere aqui se você foi um dos premiados, você vai ganhar o presente que você escolheu. Mas nós vamos ler aqui as melhores respostas, os melhores presentes que a gente vai dar sim. Essas pessoas vão ganhar os presentes e, gente, é engraçado. Então, vem comigo. Vem comigo nessa jornada aqui. Vem cá, já se inscreveu, já deu o like, né? Então tá bom. Só lembrando que a promoção do Aliexpress, os códigos de desconto ainda tão valendo, tá? Eles vão até o dia 12 de abril. Então, se você ainda quiser comprar com desconto no Aliexpress, o link tá aqui embaixo. Boa, moleque! Ninguém liga dois, altos problemas respiratórios. Mas, se mesmo assim, seu nome não for um dos 50 ganhadores, não fica triste. Você ainda pode ter ganhado o cashback, tá? Porque o Aliexpress selecionou várias pessoas que usaram os códigos de desconto pra dar o valor da compra integral de volta como crédito pra você comprar lá no Aliexpress. Então, fica atento lá na sua conta do Aliexpress. Link aqui embaixo, na descrição. Fechado? Vamos lá! Primeiro presente... Ganhadora Paloma Santos. Qual foi a resposta dela, ó. "... um relógio para eu não perder os horários dos vídeos. E ainda por cima, meter um estilo." Kkkkkkkkkk Vamos ver o presente que Paloma ganho Erfahrайте! Você ganhou o relógio! Caraca, bonito o relógio. 46 reais! Gente, que isso? Tava de R$662,00 por R$46,00. Que desconto é esse de 93%? Como é que isso é humanamente possível? Vai acabar em 11 horas esse desconto. Parece Black Friday o ano inteiro. Caraca, mano. Isso não é Black Friday? Não consigo nem fazer piada com isso. Caraca, tá bom. Ganhou o relógio. E você não precisa de um relógio pra saber a hora que sai vídeo aqui no canal, né? Porque, gente, pelo amor de Deus, é só lembrar na hora do almoço. Almoço completo é com o Felipe Neto. Vai almoçar, você pensa em mim. Não tem como mais hoje, no Brasil, em 2019, você não almoçar pensando em mim, tá? Tem que almoçar e lembrar, Felipe Neto, almoço completo é com o Felipe Neto. E aí você come me assistindo. Pronto, problema resolvido. E à noite você lembra de ver o segundo vídeo. É, eu tô emagrecendo por conta disso. Por quê? Você não tá mais almoçando? É, porque eu fico vendo tua imagem na minha cabeça. Ah, tá bom. Bora, Bruno! Cadê o cenário, Bruno? Quer ver a música? Pois é, Bruno. Próximo ganhador! E... Como é que é? E Super 4M Mister. Isso aí. Seu livrão é bom. Só não é tão bom quanto eu ganhar um tênis Vans. Não. Ganhar um tênis Vans é bom. Só não é tão bom quanto o meu livrão. Que, por sinal, ainda está vendendo pra quem quiser. Eu tô impressionado. Já tem dois anos que esse livrão saiu e continua na lista dos mais vendidos. Eu fico... Vamo lá. Continua aqui, ó. Só não é tão bom quanto eu ganhar um tênis Vans e você aumentar o salário do Bruno. Ué? Porque as piadas que ele faz valem um cachezinho a mais. E os truques também. Beijão, sou teu fã. Foi que tu criou essa conta, né? Não foi. Eu já tava achando suspeito que o nome... O nick era Super 4M Mister. Eu já tava achando suspeito. Você não podia ter participado, Bruno. Eu só ando descalço, Felipe. Como é que eu pedi um tênis? Ah, isso é verdade. É verdade. O Bruno jamais pediria um tênis, então realmente não foi ele. Então tá aí, ó. Tênis Vans do AliExpress. Você ganhou, olha aí. R$161,19 a R$188. Vai chegar na sua casa. E... e... que bonitinho, né, gente? O tênis Vans branquinho. Ah, tem pretinho também aqui. Essa diferença de preço é porque varia, às vezes, um pouco de cor, tamanho. Ah, entendi. Varia pelo... Ah, tá. Por exemplo, o Bruno, quando vai comprar tênis, gente, ele precisa entrar em contato com a fábrica. Tipo, ele não vai na Nike. Ele tem que entrar em contato com a fábrica da China que faz o tênis da Nike, entendeu? Pelo amor de Deus, vocês podem fazer um tamanho 76? Porque o pé do Bruno não é problema. O Bruno não é que ele tem um pé comprido, que nem o Padre Marcelo, tá ligado? Que ele compra aqueles sapatos de palhaço. Padre Marcelo é impressionante. Você viu o tamanho do pé do Padre Marcelo, mano? Passa do nariz dele aqui, ó. Se ele ficar em pé assim, ó, o pé vai lá na frente. O Bruno não. O pé do Bruno, ele é... ele é gordo. Eu não tô chamando o Bruno de gordo, não, gente. O pé. O pé do Bruno é uma coisa que eu nunca vi na vida. Ele é enorme. O pé do Bruno, ele parece um sanduíche gigantesco, assim, ó. É, o pé do rio. Pé do rio. Coloca o pé do rio. Do Street Fighter? É. Entendi. Ótima piada, Bruno. É nerd. Não, mas não foi piada, é sério mesmo. Tá bom, vamos pro próximo ganhador. Zamin Monteiro. Eu quero uma pantufa de pão. Porque, mano, é uma PANTUFA DE PÃO! Imagina só, eu nunca mais ia perder uma discussão. Alguém ia falar... Você não é legal. Ou então... Você está errada. Eu só ia olhar bem profundo nos olhos dessa pessoa de mau caráter e falar... Mas você já viu a minha PANTUFA DE PÃO? Então fica quietinha! Eu ia sair dramaticamente elegante do cômodo. Jogar o cabelo e sair com a minha PANTUFA DE PÃO. Por favor, realiza meu sonho de princesa. Seu sonho de princesa foi realizado, Zamin Monteiro. Eu achei tão genial, tão maravilhosa a PANTUFA DE PÃO, que eu pedi. Porque eu nunca mais vou perder uma discussão. A partir de hoje, eu só ando com isso aqui dentro de casa. E eu nunca mais vou perder uma discussão pra Bruna. Quando ela vier brigar comigo, eu vou falar... Você tem uma PANTUFA DE PÃO? Eu tenho que te confessar uma coisa. Que que foi? Eu usei essa PANTUFA, então agora ela é de pão cream cheese. Ah, Bruno, que nojo de piada. Foi uma piada nojenta e mentirosa. Porque seu pé não entra aqui, mas nunca! Nunca que teu pé entra aqui, cara! Olha só! Isso aqui é um pão. Não é aquele pão a metro do Subway, não. Fazer a PANTUFA pro Bruno naquilo. Ih, o que é isso que tem aqui dentro? Ah, é pra deixar gordinha. É. Tem papel aqui, ó. Toma papel. Toma papel. Caraca, mano. Amei. Tem um casaco pra vegana aqui também, que a gente vai mostrar até o fim do vídeo. Ah, é? É. Tem um casaco pra vegana? Ótimo. Vamo lá. Próximo presente! Tá todo mundo ganhando presente aqui! Todo mundo! Ah, tá aí o casaco. O casaco tá aqui fisicamente. Eles tão rindo disso. Meu Deus, o Bruno... Bota aqui, bota aqui. Olha o Bruno tentando usar a PANTUFA. Bota aqui em cima da mesa. Levanta. Eu não tô de sacanagem, gente. O pé do Bruno tem que ser estudado pela ciência. Cês achavam que eu tava fazendo piada? Olha o tamanho desse troço aqui, mano. É um pé que não existe na humanidade, cara! Que horror! Agora, crentease! Caraca, moleque. Tu esfrega teu pé em peixe? O Bruno consegue ficar com chulé sem usar sapato. Vamo lá. Próximo presente. Eu quero ganhar esse moletom, porque se não me derem, os alienígenas vão vir à Terra buscar o Clayson, a vegana e o Ninguém Liga. Caraca, ela escolheu a dedo, né? Ela não pegou o Bruno, o Lucas, não. O Clayson, a vegana e o Ninguém Liga. Vocês não acreditam no meu potencial? É, se bem que nem eu acredito. Que isso, uma louca qualquer? Cê tem que ter mais autoestima. Esse é o nick dela? É, o nick dela é uma louca qualquer, gente. Não inventei, não. Mas é verdade, os alienígenas vão vir buscar eles se não me derem esse moletom. Juro pela minha mãe mortinha na linha do trem. Que isso? Que isso? Foi tu, né, Bruno? Não, foi eu. Foi tu, Bruno. Se fosse eu... Foi tu, Bruno. Por isso que tu fez essa promessa. Vamo ver o moletom, que é uma louca qualquer ganhou. Ah, é, não foi o Bruno, né? Não faria sentido ser o Bruno. Eu sei que não foi o Bruno, porque não existe moletom tamanho Bruno. Peraí, ó, XXL tem meu tamanho sim. Caraca, mano, tu tá de sacanagem que o moletom custa 41 reais no Aliexpress. Por que que eu não tô comprando tudo da minha vida nesse site, cara? Só pra saber. Caraca, velho. Tá aí, ganhou, ganhou! Próximo. Pamela Moraes. Escolhi uma coroa para ganhar, porque desde criança sonhava em ser princesa. Acho que os sonhos são perdidos enquanto crescemos. E o Felipe me ajudou muito a relembrar dos meus sonhos, das minhas risadas quando criança. Eu já fiz anos de terapia pela minha depressão, mas o que mais me fez sorrir e dar aquelas gargalhadas gostosas foi quando comecei a assistir Felipe Neto. Obrigada por me fazer lembrar que a vida não é só lutar todos os dias. É também sorrir, é também cuidar da nossa saúde mental. Você é incrível, orgulho de ser sua fã. Obrigada por tornar meus dias melhores. Seria incrível ter um presente seu para eu olhar aquilo na estante do meu quarto e dar aquele sorriso. Eu tenho pôsteres seus espalhados pelo meu quarto. Aqueles que vêm nos livrões. Não falou de mim? Mais um motivo. Ovulei, Pamela. Que linda. Olha o que ela ganhou, gente. Caraca, que maneiro. Gente, que pedido inusitado. Ela pediu uma coroa de princesa e vai receber, Pamela. Parabéns. Trinta e sete reais e quarenta e oito centavos a coisa. Eu tenho essa do Diadema de Harry Potter, né? É, tá no meu cenário. Que é uma das horcruxes. Tá no teu cenário uma obra. Aquilo é raro pra diabo, cara. Aquilo foi uma edição que eu acho que foi limitada, feita pela Warner. Caraca, cara. Esses depoimentos é que dão felicidade, entendeu? Da gente ficar aqui se matando pra gravar doente. Essas coisas é que dão força pra gente. Agora eu vou partir pro próximo, porque eu fiquei até emocionado aqui. Vamo lá. Gabi SZ. Quero esse moletom em tamanho L para ir pra escola de manhã. O motivo? Se você não me der, o Estadão vai fazer texto dizendo que você não apoia as crianças a irem pra escola. E você vai sonhar com o Bruno em uma fantasia de coelhinho por um mês. Ah não, aí não. Aí você ganhou o moletom. O Estadão fazer texto eu tô acostumado já. Mas o... sonhar com o Bruno... Nossa. Eu achei meio sexy esse moletom, não sei por quê. Porque é um moletom que fica com a barriga de fora, é isso? Não faz sentido. O objetivo do moletom não é ficar quentinho. Eu quero esse moletom. É que eu sinto um calorzinho na barriga, mas na teta frio. Gente, não sei porque que eu achei isso tão bonitinho. Eu vou comprar um desse pra Bruna. É, fofinho. Porque esse dá pra usar no Rio. Porque você fica com a barriga de fora, então você fica quente e frio. Quente e frio. Quente e frio. Eu quero a fantasia de coelhinho pra usar. Não, Bruno. Já tenho as lembranças de você na nossa peça. Nossa. Nossa senhora. A gente fazia peça, né, que a gente rodava o Brasil inteiro. A Filipinato MegaFest e o Bruno aparecia assim. Com os momentos. Eu lembro quando eu tentava chavecar as meninas vestidas assim. É, dava certo. Não dava, não. Próximo. Hi. Leia com a voz do Ross. Ah, então é... How you doin'? How you doin'? How you doin'? Leia com a voz do Joey. Quando vi essa oportunidade em ganhar algo de Friends, minha reação foi exatamente a da Phoebe. Oh my eyes! Ai, que legal. Mereço ganhar esse presente porque sou muito fã de Friends e com certeza é a melhor série. Pronto, já ganhou aí. Puxou meu saco, entendeu? Falou que Friends é a melhor série, já ganhou. Ah, é um moletom de Friends? Eu quero. Eu não vou usar nunca porque nunca se usa moletom no Rio de Janeiro, mas eu quero. Bruno, compra. Vou comprar. 45 pila ou 68, depende do tamanho, né? Eu quero, Bruno. Mas de 45 a 68. Olha, I'll be there for you, eu quero... esse... O... esse aqui... How you doin'? Não, aí é demais, né, cara? Compra esse preto... Tá. Esse e o vermelho. Tá? Eu vou passar a usar. Vou passar a deixar toda a casa em clima glacial pra poder vir pra cá de moletom. Liza Oliveira, tá acabando. Não sei se vou ser notada, mas não custa tentar. Meu nome é Liza, tenho 22 anos e estou grávida de uma menina. Parabéns, Liza! Gostaria muito de conseguir comprar um carrinho de bebê. Mas, no momento, estou desempregada e não tenho condições de comprar nem pelo Aliexpress, que é mais barato. O link do carrinho está aí e ele está na média de preço permitido. Meu Insta é LizaOliveira96, parabéns pelo trabalho, amo assistir seus vídeos. P.S. Minha filha mexe muito quando escuta sua voz, kkkkkkkkk. Eu não sei se isso é bom ou ruim, né? Quando a criança chuta na barriga porque ela está meio pé da vida ou porque ela está feliz, não sei. Vai que ela bota meu vídeo e a criança vai falar... Pá! 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 Espero que seja felicidade. Então aí, ó, ganhou! Ganhou o carrinho! Caraca, que carrinho bonito, mano! Que carrinho bonito, mano! Gente, 200 reais. Isso se fosse vendido no Brasil ia ser 8 mil reais. Gente, que carrinho lindo. Você vai ganhar. Você vai ter o carrinho mais bonito do Brasil pro seu bebê. Eu quero um desse. Vai levar seu almoço? Não aguenta. E por último, a Ana V. Escreveu... Felipe, quer essas máscaras faciais. As três. Ah, exigente? Porque eu rio tanto assistindo seus vídeos que estou ficando com ruga. Aaaah... Pô, puxou o saco maneiríssimo. Mandou benzaço. Tem que me compensar que eu tenho que ficar bonita pra ir caçar janguru aos 40 milhões. Meu Instagram é aneválido, tá aí o link. Vamos ver aí, ó. Ganhou! 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 Olha aí! Ó, creme facial, feito de carbonated, bubble clay, entendeu? Tem o de unicórnio, de vaca... Ih, isso aqui é de vaca lá! Tem uma vaquinha ali aí, vegano. Não pode não. Creme facial de vaca. Você passa e fica parecendo uma vaca. Absurdo isso. Absurdo. Absurdíssimo. Aí, ó. 61 até 180 reais. Caramba, que creme caro, mano. Até no AliExpress esse preço, isso custa quanto no Brasil? É quase o preço do carrinho de bebê de Hollywood? Caraca! Mas ganhou! Ganhou! Então, gente, essas foram as pessoas premiadas. Eu vou terminar hoje o vídeo mostrando aqui o casaco especial que a gente comprou no AliExpress para dar para a Vegana. Então, eu quero pedir pra Vegana entrar aqui. Ela nunca entrou aqui. Pode vir. Vem, Vegana! É um presente! Você não quer ganhar presente? Você não gosta de presente? Eu, hein? Aqui, ó. Pra quem é membro da Netolab já viu a Vegana, né? Porque nos membros da Netolab vocês veem os bastidores aqui do... de tudo que acontece. Pra você ser um membro da Netolab, clica aqui embaixo. Seja membro. Tá? Custa R$7,99 por mês, mas esse dinheiro é usado pras doações de caridade que a gente faz e pra reinvestir em quadros do canal. E aqui tá o presente que a gente comprou pra Vegana. Vegana, eu espero que você goste. Foi feito... foi de coração, tá? É um casaquinho! Isso é sacanagem, tá? Essa ideia não foi minha. Foi do Bruno. Tá? Você pode brigar com ele. Você usaria? Não! Por quê? Mas olha só, se você parar pra pensar, se você usar a carne... Ah não, mas esse de qualquer forma já matou o bicho, né? É, mas... daí na verdade não foi usado carne. Não vai promover o efeito contrário. É nojento. Mas não é carne de verdade. Não. Pois é, isso aqui é tecido. Mesmo assim não vale? Vale. Vale? Então toma. De coração. Aí, viu? Ela nunca pode dizer que nunca ganhou nada. É uma brincadeira, tá gente? Foi ideia do próprio Bruno, da própria equipe de roteirista. Vai lá. Pode ficar, isso. Agora você pode botar fogo. Ai, jogou na cara do Bruno. Isso não cabe no Bruno não, filha. É meu. Não, tem que... O Bruno tem que vestir a vaca. Ele tem que matar a vaca, abrir e entrar dentro. Tadinho. Se inscreve no canal, galera. Deixa o like e vai ver esse outro vídeo aqui. Vai lá. Vai ver esse outro vídeo. Parabéns pros ganhadores, tá? Muito legal. Gostei muito dessa promoção do AliExpress, cara. Se tiver muita view aqui, vocês compartilharem, a gente faz de novo. Porque o AliExpress vai querer contratar de novo, tá vendo? Tchau.